Com as aulas práticas de gravação, mixagem, masterização, sequenciamento mídia, edição, você vai vivenciar situações reais. Você que está começando, ou você que já tem uma experiência, vai ter condições, daí em diante, de produzir trabalhos em diversas áreas. Gravar bandas e artistas, produzir arranjos através de instrumentos virtuais e sequenciadores, gravar trilhas, sonorizar vídeos, filmes, peças de teatro, criar spots e jingles para rádio, sonorizar os sites da internet e muito mais. Você pode trabalhar em áreas como edição de áudio, sonorização e criar aberturas para programas de TV. Durante todo o curso, você vai estar envolvido com os conceitos principais e as técnicas principais da produção musical. Venha para o Home Store! Tchau!